E em meio à crise do coronavírus que tem afetado a economia, mais de 7 milhões e 200 mil empregos foram preservados até agora no Brasil. O chamado BEM, Benefício Emergencial para a Preservação da Renda e do Emprego, criado pelo governo federal, conseguiu evitar essas demissões. A medida foi anunciada no início do mês de abril. Ela funciona assim, as empresas mantêm os funcionários na folha de pagamento, reduzindo a jornada e os salários ou suspendendo o contrato de trabalho. E o governo paga um benefício calculado a partir do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. É o maior programa de manutenção de empregos da história do Brasil. Serão ao total 24 milhões de trabalhadores beneficiados ao investimento de 51 bilhões de reais. As empresas que optarem pelo programa se comprometem a não demitir durante a pandemia e por dois meses após a crise. Foi o que fez este tabelião de um cartório no Distrito Federal que adotou a suspensão dos contratos de metade dos funcionários. Essa medida tornou possível a manutenção desses empregos e nós consideramos talvez, nós consideramos uma das mais importantes, talvez a mais efetiva medida que foi adotada para ajudar empregados e empregadores durante a pandemia. Afonso é escrevente e sabe que seria difícil manter os empregos se não houvesse o benefício emergencial. Graças a Deus eles tiveram essa atitude porque eu mesmo tenho alguns amigos e familiares que as empresas não tiveram essa ação, não tomaram essa ação e acabaram demitindo os funcionários. Então nós temos que agradecer por eles terem optado por essa atitude ao invés de demitir parte dos funcionários. O valor a ser pago vai de R$ 261,25 até R$ 1.813. Até o momento o programa assegurou mais de 7 milhões de empregos, 54,5% deles estão na região sudeste, 19% no nordeste, 15,7% no sul, 6% no centro-oeste e 4,7% na região norte.